O número misto é composto por uma parte inteira e uma parte fracionária. Geralmente usamos os números mistos em uma receita, por exemplo, onde o 3 representa 3 copos de açúcar mais 1 quarto desse mesmo copo de açúcar. Ou então, por exemplo, 3 copos de leite mais 1 quarto e assim por diante. Então ele é sim muito utilizado no nosso dia a dia, principalmente nas receitas.